Bom dia, Wagner. Bom dia, Marcelo. Tudo bem com vocês? Bom dia, Trey. Então, tá bom. Vamos começar aqui. O pessoal já tá entrando, só pra gente não passar muito do tempo. Obrigada a todo mundo que tá aí se conectando. Eu tô aqui com o Wagner Bernardes, que é CEO da Cial. E tô com o Marcelo Bastos, que é diretor de atendimento da SizeBay. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o provador virtual na loja física. Já é uma solução segura e muito conhecida aí no e-commerce. E agora a gente tá trazendo pra uma nova forma de provar peças de roupas na reabertura das lojas físicas. Eu vou pedir pro Marcelo compartilhar então com a gente uma apresentação. Ele vai falar um pouco sobre o provador virtual que já é bem usado no e-commerce, que é o produto dele. E aí depois a gente vai conversar com o Wagner e com o Marcelo pra entender um pouco mais dessa solução para as lojas físicas. Como é que a gente vai fazer isso acontecer. Marcelo, bom dia. Você compartilha com a gente, por favor? Claro. Bom dia, bom dia a todos. Deixa eu já compartilhar aqui. Somente confirmar se tá tudo certo. Tá sim, estamos vendo. Tá ótimo então. Bom, bom dia a todos. Muito obrigado, Wagner. Muito obrigado, Denise, pelo convite. É um prazer sempre aqui estar participado das lives da CIO, que sempre compartilha muito conteúdo rico e muito conhecimento. Eu vou apresentar rapidamente aqui sobre a SizeB, sobre o provador virtual, nossa experiência. E como mesmo você comentou, Denise, sobre aquilo que a gente pode contribuir para as lojas físicas, aquilo que a gente já faz no comércio eletrônico. Bom, a SizeB já atua desde o mercado, desde 2016. Hoje nós estamos não só no Brasil, mas também estamos em Portugal e nos Estados Unidos. E a gente, a nossa experiência com o provador virtual no e-commerce, ele começa com uma dor no e-commerce muito grande. E, assim, para vocês terem uma ideia, de cada 100 pessoas que entram numa loja de roupas, 56 pessoas saem, que é o 56%, saem pensando o seguinte, olha, eu não estou confortável em comprar roupa. Eu até gostei, vi uma propaganda, me estimulei, mas na hora ali, não, eu não quero comprar, porque eu não sei escolher o tamanho. Eu gostei do produto, mas não sei escolher o tamanho. E das pessoas que sobram, ou seja, 44 pessoas, 37% até se sentem estimuladas a comprar o produto, mas no momento da decisão do tamanho, ela fala, não, não vou comprar, eu vou sair. Então, nós estamos falando aqui, gente, de 100 pessoas que entram numa loja e só 27, por causa do tamanho, vão fazer uma decisão de compra, sim ou não. É um desafio, é um número, é uma perda muito grande, ainda mais quando a gente fala no e-commerce, que o principal estímulo do e-commerce, o principal investimento do e-commerce, é exatamente a atração do consumidor para a loja. Então, esse problema de definição de tamanho, de decisão do tamanho do consumidor é muito grande. E para piorar as coisas ainda, o tamanho errado é a principal razão de devolução do e-commerce. Ou seja, quando você consegue vender, o tamanho ainda é corrói 10%, 15%, 20% dos pedidos voltam por definição de tamanho errado. E aí, pela lei de defesa do consumidor, a loja é obrigada a aceitar esse produto, a mandar novamente o frete, ou seja, são dois mais fretes, custo. Normalmente, esse frete até pode comprometer a margem, 100% a margem do lojista, mas tem que atender pela lei de defesa do consumidor. Então, o que foi que a gente fez? Uma coisa muito simples, muito prática. Nós, deixa eu passar aqui o slide, nós desenvolvemos um serviço que, basicamente, a gente parte do pressuposto o seguinte, o consumidor não sabe suas medidas, e se souber as medidas, ele tira, na sua grande maioria das vezes, errado. Eu já vou explicar o porquê. Então, o que nós fazemos? Nós desenvolvemos um serviço que nós fizemos uma pergunta muito simples para o consumidor. Qual é o seu peso, sua idade e sua altura? A partir dessa informação, existe um conhecimento por detrás da SizeBase, científico, matemático, chama-se antropometria. A partir da antropometria, nós conseguimos definir apenas com essas três informações. E, uma vez informado isso, esse desenho que vocês estão vendo aqui, ele já faz a partir dessa primeira informação, ou seja, alguns clientes da SizeBase são clientes de plus size, por exemplo, ou seja, no momento que o cliente informa isso daqui, esse desenho já começa a demonstrar para o cliente que nós estamos entendendo o seu corpo e nós queremos apenas saber um pouquinho mais do seu corpo agora, saber qual é a proporção que você quer dar para o seu corpo, o consumidor é livre para isso, respondendo essas duas telas. Rapidamente, o consumidor já recebe uma recomendação de tamanho. Nesse exemplo aqui, nós estamos sugerindo que ele compre um tamanho S. Essa loja aqui é uma loja portuguesa, a Sarroco, é por isso que está ali como, daqui a pouquinho vocês vão ver outros nomes, que é o português de Portugal. E nós mostramos também como vai ficar os outros tamanhos. O tamanho M, que também serve para esse consumidor, que nós, desse exemplo, e como nós não sugerimos o tamanho grande, porque vai ficar muito largo. O que é importante é o seguinte, tamanho, uma escolha de tamanho não é só o corpo, é o gosto. Então, o que nós estamos fazendo com o consumidor? Nós estamos envolvendo ele numa decisão de compra de tamanho, de escolha de tamanho, mostrando para ele qual é o caimento do produto e, mais importante, como é que é o caimento em relação ao corpo dele, para que ele torne uma decisão. Por um acaso aqui, ele pode, em vez de escolher o S, ele vai escolher o M. Ele pode escolher o M, sabendo que o M não é o produto de tamanho sugerido, mas que ele quer um tamanho um pouquinho maior, porque o gosto dele é vestir um pouco maior o produto. Eu costumo dizer o seguinte, na nossa vida, em tudo aquilo que a gente se envolve numa decisão, nós nos comprometemos mais com essa decisão. Então, na verdade, qual é a proposta do provador virtual? É uma ferramenta, sim, de ajuda ao consumidor, que é a parte científica, a parte lógica, a parte de atendimento, mas também tem uma parte psicológica, que é aquilo seguinte, quando você se envolve, você se compromete. Perfeito? Aqui, rapidamente, nós mostramos para o consumidor todas as medidas calculadas, para que ele se sinta, mais uma vez, à vontade de mudar qualquer medida, ou aprender a se medir da maneira correta e ver aquilo que nós estamos recomendando. Não está aqui nesse slide, mas, por exemplo, no comprimento do braço, é normal o consumidor esticar o braço para tentar se medir, que é exatamente errado, é muito errado isso. A forma correta de você medir o comprimento do braço é ele em 90 graus colado ao corpo. Então, quando a gente mostra imagem por imagem aqui, quando o consumidor passa o mouse em busto, cintura, em vez de ser quadril aqui em Portugal, é anca, a gente vai aprendendo, braço, etc. Nós vamos mostrando aqui nessa imagem como ele tira a medida, caso ele queira ter certeza da recomendação. E aí também é mais uma forma que a gente envolve o consumidor nessa escolha. Bom, o que a SizeB influencia nesse processo de recomendação? Primeiro, evidentemente, o aumento da taxa de conversão, porque nós estamos tirando uma dúvida do consumidor, lembre-se dos 56% e dos 37%, ou seja, se nós estamos tirando essa dúvida, essa desconfiança que o consumidor tem, evidente que nós ajudamos na taxa de conversão também. Evidentemente, nós reduzimos devolução, troca e devolução, por uma questão óbvia, daqui a pouco eu vou mostrar alguns resultados. nós possibilitamos também o aumento da recompra, consumidor feliz num processo de compra, ele volta, o investimento que tem nesse retorno do consumidor é muito menor, por quê? Ele ficou satisfeito, ele acertou, ele até gostou, ele brincou com o provador, vamos dizer assim, e ele acertou, e por que não fazer mais então pedidos? Por quê? Porque agora eu tenho certeza que o tamanho que eu comprei está correto. E é claro, uma consequência é o aumento do ticket médio, por quê? Porque ele compra mais, ele fica mais à vontade para comprar, mais seguro, e naquelas lojas que tem itens com valores mais altos, onde normalmente o consumidor numa primeira, numa segunda compra, ele se ressente de comprar um item de maior valor, exatamente pelo risco, ele diminui essa desconfiança, e ele avança mais na compra de itens mais caros, por quê? Porque ele se sente mais seguro. Bom, alguns resultados aí que a SizeB traz para alguns clientes nossos aqui no Brasil e fora, né? Na Intimissime, nós conseguimos multiplicar em cinco vezes a taxa de conversão daqueles visitantes que usaram o provador, e na Intimissime, pessoal, 30% usa o provador, seja porque é roupa íntima, roupa íntima, a necessidade de definir o tamanho, evidentemente, ele é muito mais sensível, são peças coladas ao corpo, né? E pelo fato também da Intimissime ser uma marca, é uma marca muito boa italiana, mas é uma marca com presença no Brasil ainda muito localizada nos grandes centros, né? Nós contribuímos com 8,5% de itens de pedido, aumento, né? E contribuímos com quase 2,5% no aumento de faturamento da Intimissime. E na Ostrem, que é uma marca já muito conhecida no Brasil, que tem fãs declarados, né? Existe um reconhecimento da marca muito grande, né? 12% usam. Olha a diferença entre 29% e 12%. Mas por quê? Porque a Oscar já tem um outro cenário. O que eu gosto de mostrar nesses dois cases, é que a performance da SizeB como provador virtual, ele é um serviço que está à disposição do cliente, para o cliente se sentir bem. Aquele cliente que já consome a marca, que já tem uma experiência com a marca, é claro que ele só vai usar o provador quando ele está escolhendo um produto que não é um produto que é do consumo não comum dele, não normal dele. Por exemplo, a Ostrem, eu só compro camisas. Vou comprar uma calça. Primeira vez que eu vou comprar uma calça. Opa, peraí. Eu conheço a Ostrem, mas eu nunca comprei uma calça. Vou usar o provador para saber qual é o tamanho correto, né? Nós contribuímos com 27% de itens, de aumento de itens no pedido, né? E um acréscimo de 2,5% do faturamento total da Ostrem. Bom, o que a gente pode fazer aqui, até como introdução, né? Essa experiência no e-commerce e com essa pandemia, o que o consumidor está mudando e o que vai ficar na memória do consumidor. É claro que o provador físico, em muitas lojas, está proibido de ser usado por uma questão de vigilância sanitária, né? É claro que uma hora vai voltar o provador, né? Um momento, graças a Deus, isso vai ser resolvido, né? Todos nós esperamos que isso seja resolvido, mas vai ficar uma memória no consumidor. Isso, com certeza, vai. Eu até costumo dizer o seguinte, né? Nós passamos, há 20 anos atrás, por uma experiência muito parecida com isso, com relação aos bancos, né? A tecnologia bancária. Quem não entrava numa agência que ia pegar uma fila do caixa e era atendido pelo caixa? Aos poucos, os bancos começaram a colocar quiosques de autoatendimento. De cada 10 pessoas, uma usava o quiosque e as outras 9 iam para uma fila de caixa, né? E hoje, quando você entra numa agência, está exatamente o contrário. Você tem três caixas e você tem tótens, quiosques, para o consumidor, ele próprio, se atender e ele tenta usar o quiosque e se ele não conseguir, ele vai para o caixa. Ou seja, é uma tendência irreversível essa tecnologia do consumidor ter o autoatendimento. E, com certeza, a COVID acelerou esse processo, né? Bom, o que a gente pode fazer, então, com as lojas físicas, que é o objeto aqui do Elio, né? A gente vai conversar um pouquinho a respeito e tirar dúvidas. Primeira coisa, oferecer uma alternativa, né? Considerando a disponibilidade ou não do provador físico, é certo que o consumidor mudou o seu comportamento de compra. mudou, ele vai olhar o provador hoje, que ele não pode entrar, mas assim que ele puder entrar, ele vai ver se realmente é necessário ou não. Mudou, colocou um questionamento na cabeça do consumidor. A outra coisa é o seguinte, é estimular a consulta, né? Ele tendo o tótem ali, a disposição para ele experimentar a roupa, ele vai ver o seguinte, que é mais fácil ele tirar o produto da gôndola, ficar na frente, já colocar, ter a recomendação e escolher o tamanho sem ter que entrar num provador físico, que às vezes tem uma fila para usar. Às vezes acontece isso, a limitação do provador físico provoca no consumidor, às vezes, o seguinte, olha, eu volto aqui depois para experimentar, por quê? Porque agora eu não consigo fazer isso e muitas vezes ele nem volta mais, ele vai em outra loja e acaba comprando em outra loja, né? Um aspecto importante, a redução do tempo médio de compra. Agora nós estamos com uma limitação da capacidade de atendimento da loja, aquela restrição de capacidade máxima ali que as pessoas podem entrar. Então, nós temos que diminuir esse tempo em que a pessoa está lá para permitir que outra pessoa entre na loja e faça a compra. E mesmo com o termo da pandemia, que eu reforço aqui, todos nós estamos rezando que isso acabe o quanto antes, né? Hoje eu estava vendo no Bom Dia Brasil as vacinas disponíveis e aquilo que está acontecendo e todo dia está todo mundo rezando que apareça isso o quanto antes, né? Mas o fato é o seguinte, o provador físico, ele tem um custo na loja, um metro quadrado da loja está cada vez mais caro e por que não oferecer uma tecnologia que, inclusive, possa reduzir esse investimento, essa despesa que a loja tem em provador físico, o metro quadrado que ela tem, que é caríssimo, né? E provocar o consumidor numa outra alternativa de experimentar a roupa e rapidamente ir com caixa, né? Lembrando, né, que o custo não só do metro quadrado do provador físico tem toda aquela questão também da possibilidade de roubo de produto, de você ter que pegar todos os produtos e colocar nas gôndolas de novo, enfim, existe um custo que muita gente fala que é investimento, é claro, o provador é investimento porque estimula o consumidor a comprar, mas por que não otimizar isso? É o momento de otimizar. O nosso objetivo aqui, na verdade, no final, o que é? É aumentar vendas, né? E nesse momento agora, não só aumentar, como recuperar vendas, né? Que é muito importante também. Eu acho que é isso, né? Eu procurei falar um pouquinho rápido aqui, até pelo tempo, até para dar a oportunidade de a gente conversar agora a respeito de tudo isso. Excelente, Marcelo, obrigada. Pessoal, quem quiser mandar perguntas, pode mandar aqui pelo bate-papo ou no QIA que tem embaixo da tela de vocês. Bom, eu já te falei, né, Marcelo, que eu sou mega fã da sua solução, uso super na e-commerce e fiquei muito curiosa sobre como a CEL e a CESB estão enxergando isso para o mundo físico. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco, você e o Wagner, quais as possibilidades do mundo online para a loja física, especialmente nesse momento que a gente tem que ter um cuidado redobrado ao experimentar peças e utilizar o provador. Wagner e Marcelo, que tem a vontade. Tá, deixou. Bom dia a todos. Por favor. Bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos aqui. Mais um evento nosso. Eu acho que sempre é muito bacana a gente conseguir colaborar um pouquinho com todas as possibilidades de solução que existe hoje no mercado com vocês, que são nossos clientes e parceiros. compartilhar um pouquinho das experiências que a gente está tendo. Então, essa é uma grande oportunidade. Obrigado aí a todos pela presença. Sobre a CESB, eu acho que vale um pouquinho contar a história de como surgiu essa parceria. A gente fez uma live, acho que há um mês atrás, sobre o tema startups, porque a CESB aqui no Brasil, ela começou assim, ainda é configurada como uma startup, né, Marcelo? Mas eu acho que é uma startup um pouquinho diferente, porque já tem bastante experiência e clientes no mercado. E quando a gente conversou com esse tema há um mês atrás com o Marcelo, a gente viu uma possibilidade, né, que tinha a ver com um pouco do DNA da CESB, que é tentar entender as demandas dos nossos clientes, o momento dessas demandas e construir alguma solução que faça sentido, né. Foi daí que eu acho que surgiu tudo isso, porque a gente está vivendo um momento muito crítico. A CESB já está há três ou quatro meses trabalhando muito fortemente em buscar soluções que ajudem nossos clientes no curto prazo a resolver os problemas complexos e ter um retorno de investimento ou uma retomada dos ganhos muito rápida, né, com soluções que são realmente bem desenhadas para esse momento que a gente está vivendo. Quando a gente conversou com a CESB, a gente falou, puxa vida, a tua solução funciona maravilhosamente bem no e-commerce, por que não trazer essa experiência, esse ganho, esse benefício para a loja física? Aliás, essa questão, a gente fala muito de, ah, vamos mover para a loja virtual, né, a gente se falou muito disso nos últimos anos, e a loja virtual, ela cresceu em experiência de consumo, em como abordar o consumidor, cresceu muito rapidamente com ideias e soluções bastante diferenciadas e bacanas. Por que não também agora a gente não trazer um pouco da loja virtual para a loja física? Por que não trazer um pouco dessas experiências que a gente investiu e implementou, nós que eu digo, vocês, clientes, nos últimos anos na loja virtual? Por que não trazer ela também para aquela situação da loja física, onde o consumidor também precisa de uma experiência diferenciada? Então, foi aí que nasceu a ideia da gente pegar a solução da CESB e colocar dentro de um totem, por exemplo, os totems são de vários tamanhos, vários tipos. na loja física, né, a CESB está fazendo as alterações agora, adaptando o software para os diversos tipos diferentes de totem, né, nós vimos agora no último slide do Marcelo os desenhos desses totems, por que não, então, trazer isso para dentro, né, e agregar talvez algum valor, que foi o que o Marcelo falou. Por que não a hora que eu faço a prova ali, ou que eu configurei, né, o meu corpo ali para ter uma noção de tamanho de roupa que eu vou usar? Por que nessa hora eu já não aproveito e indico outras coisas? Indico um produto que talvez esteja na retaguarda e não está em exposição, né, hoje a gente está falando de reduzir tamanhos para aumentar espaço de distanciamento, né, então, talvez, em alguns casos, vai faltar espaço na loja física para você colocar as roupas, essas roupas vão ter que ficar nos estoques ou em depósitos. Por que não eu também não aproveitar esse momento e falar, olha, esse aqui é o seu tamanho e o que eu tenho de opções aqui são essas, você pode escolher, e isso daí é só o começo, eu acho, né, porque daí para frente a gente pode conectar isso com o CRM, pode conectar isso com outras ferramentas e fazer tudo isso ser uma integração muito mais eficiente, tanto para o consumidor como para os nossos clientes. Então, eu acho que a SEAL está vivendo esse momento e eu queria frisar isso de novo, a gente olha muito, olhava, né, olha, esses aqui são soluções, ideias e comportamentos do virtual e esse aqui da loja física, né, e eu acho que nós estamos no momento de começar a fazer esses dois mundos se falarem, isso vai trazer grandes benefícios para todo mundo, tanto para o consumidor como para o varejista, né, para quem vende o produto e eu acho que é nessa linha que a gente montou a parceria e está aqui hoje com vocês, né. Eu acho que uma coisa importante que o Marcelo, a gente estava conversando, né, eu e o Marcelo, pessoal, hoje em dia não existem soluções isoladas, né, você tem pessoas que fazem muito bem as suas ofertas, né, e a SEAL, ela é muito boa como uma integradora, de pegar essas caixinhas, conectar e criar uma linha de valor. E o Marcelo está nos ajudando muito nisso, em complementar uma parte dessas caixinhas como um benefício para os nossos clientes. Então, eu queria falar um pouquinho nisso, né, Denise, sobre o momento que nós estamos, um pouco do que a gente está pensando e que eu acho que é importante. Nós estamos num momento diferenciado e é importante todo mundo sair da caixa e ver soluções diferentes ou transferir ideias boas de um lado para o outro para ganhar benefícios maiores na cadeia. Marcelo, eu falei um pouquinho, Marcelinha, o que você acha? Opa, achei excelente, Wagner. Excelente, né, ou seja, assim, como eu venho muito do mundo virtual, né, e quando a gente começa a falar sobre lojas físicas, sempre existe aquela comparação, né, ah, mas no mundo virtual acontece isso, no mundo virtual acontece aquilo, como se a vantagem fosse toda do mundo virtual e a loja física não tivesse vantagem. Mas, gente, a loja física tem uma vantagem fantástica, que é o consumidor estar ali, é o consumidor estar ali e estar pronto para comprar, ele entrou na loja, ele está disposto a comprar. Eu comento, aqui na região onde eu estou, em Santa Catarina, existia uma rede de lojas que era famosa pelos vendedores, eles não deixavam o vendedor sair, o comprador, o cliente sair sem comprar alguma coisa, era uma brincadeira, né, e esse contato consumidor, o e-commerce não tem. A loja física tem uma oportunidade fantástica para isso e, apesar de a gente estar num momento difícil, que é a pandemia e, assim, pouco se prostrar, achar que as coisas não têm solução, muito pelo contrário, as coisas têm solução, sim, é uma oportunidade grande de repensar o negócio e falar, olha, como é que eu posso atender ainda melhor o meu consumidor? Aquela famosa frase, né, de um limão fazer uma limonada, né, é na guerra que as grandes invenções acontecem, apesar de tudo o que traz de ruim na guerra, mas o que traz de coisa boa numa guerra, que são as invenções, né, então esse é o momento de repensar, né, o Totem, ele veio, como você comentou muito bem, Wagner, de uma experiência fantástica da SEAL no atendimento às lojas, em equipamentos, em soluções, em serviços para suportar muito bem o ponto de venda e juntar uma tecnologia que a SizeBank já tem, para quê? Para juntando isso, chegar o consumidor na loja e falar, olha, que negócio fantástico, né, vocês conseguiram resolver uma dor de não ter o provador físico e estou aqui sendo bem atendido, acho que essa é a grande oportunidade. Eu acho que tem uma coisa interessante que, às vezes, muitas empresas já têm uma tecnologia de um provador virtual operando no e-commerce e o caminho para chegar na loja física é muito curto. Isso. Mas, às vezes, as pessoas não conectam essas possibilidades por conta do status quo que está se vivendo naquele momento. Quando a gente é deparado a um desafio como esse que a gente está agora, que é o que eu falei de pensar um pouco fora da caixa, aparecem essas oportunidades, né? Quer dizer, e eu acho que se a gente investigar, tem muito mais coisas que podem operar em conjunto entre o virtual e o físico de uma forma muito positiva, né? Muitas experiências podem acontecer boas para o consumidor se pensar um pouquinho fora dessa caixa. Exato, exato. Perfeito. Temos aqui duas perguntinhas e também já estamos chegando ao fim da nossa sessão. Então, vamos lá. A primeira é, posso usar qualquer Totem ou, a princípio, é uma solução fechada? Olha, o Totem tem que ter... é um software, né? É um sistema que tem as suas características. A princípio, pode, né, Marcelo? Acho que não tem muita limitação. Talvez necessite de alguns pequenos ajustes. Eu não sei como que é o sistema operacional. Existe, claro, existe uma lista de necessidades técnicas, tanto de hardware como de software, né? Para que funcione. Responder, assim, que pode funcionar para qualquer um, é arriscado falar e, ao mesmo tempo, falar que não, tem que ser uma tecnologia embarcada. Não, também não é. Evidentemente, não é. Mas, é claro, né, a nossa preocupação aqui é oferecer uma tecnologia que a gente vai ter certeza que o conjunto vai funcionar de maneira perfeita, né? Mesmo porque, nesse Totem, podem rodar outros softwares de estímulo ao consumidor, né? E que é importante, a gente estimula isso, né? Então, a resposta é, sim, a princípio pode rodar, sim. Existem limitações que a gente pode estar à disposição para conversar a respeito. Ok. A outra pergunta é, gostaria de saber se é possível integrar a solução com o meu CRM e também com o meu e-commerce. Olha que pergunta fantástica, né? É a pergunta, é a pergunta excelente por quê? Porque é a visão da integração, é a visão de Omnichannel, é a visão de você estar ali e capturar uma informação aqui, capturar no bom sentido, né, Wagner? E transformar o dado ali numa informação. É plenamente possível, tá? Nós temos clientes que aproveitam os dados gerados pelo provador em informações de relacionamento, um CRM, para oferecer produtos no tamanho correto. A gente vai falar do long tail ali, né? Se você identificou um consumidor ali que usa um sapato 52, como é que a gente vai promocionar um sapato número 38 que está em promoção? Não dá. Ah, vamos oferecer um sapato 52 que está lá na long tail lá e oferecer. Cara, você quer comprar esse sapato? Gente, a possibilidade é infinita de relacionamentos, tá? E de aproveitamento de um dado para a informação. Perfeito. A próxima, eu acho que é mais para o Wagner. Existe alguma integração possível ou em desenvolvimento com a tecnologia RFD no varejo? Olha, veja, são duas coisas distintas. Essa plataforma que a gente está falando, inicialmente ela vai usar ali para dimensionar as medidas de roupa, enfim. Agora, quando a gente começa a falar de integração com o CRM ou de reconhecer quem é o consumidor que está lá ou até a roupa que está lá, sim, é possível, tá? A gente tem uma área 100% focada em IoT com o Midor que já consegue fazer isso. Entender qual que é o dispositivo, o sensor que está desse lado e disponibilizar para uma outra camada, como a de software do Marcelo ou qualquer outra, informações desse tipo. Então, daria, sim, para a gente fazer algo totalmente automatizado do ponto de vista de IoT e permitir que as duas plataformas ou mais plataformas, como o Marcelo falou, eu posso ter um Totem com várias aplicações para sensibilizar o consumidor. Uma delas vai ser da size B e uma outra X qualquer. E eu posso fazer tudo isso funcionar integrado com o IoT. É? Assim, deixa até, se você permitir, Wagner, complementar rapidamente, imagina um consumidor que escolhe uma roupa numa gôndola, ao se aproximar do Totem, ele pode ter a recomendação do tamanho, mas pode também ter associado um vídeo de um lookbook, ou seja, de um desfile, onde apresenta aqui exatamente aquela roupa num modelo e combinando. Então, é possível fazer isso, é muito possível fazer isso, que você vai ver que ele vai começar a perceber, olha, é só pegar essa roupa e colocar ali qual é o lookbook que está essa peça, qual é o tamanho que me serve. Gente, a possibilidade é infinita. Perfeito, bom. Eu acho que esse é legal. Foram essas as perguntas. Então, a gente está chegando ao fim aqui dessa sessão. Quero agradecer a presença de todo mundo. Eu vou mandar a gravação desse vídeo para vocês por e-mail. E a gente se coloca à disposição para também apresentar aí em uma sessão individual para quem tiver interesse. Ok? Obrigada, Wagner. Obrigada, Marcelo. Obrigado. Tenha um excelente dia e a gente se vê no próximo evento da CEL. Um abraço. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau. Um abraço. Um abraço.